E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do TotalGames. A gente tá iniciando mais um episódio aqui na Fazenda Baixa Verde, de volta a nossa série aqui. Cara, eu tô precisando plantar, só que olha só mano, jeição ali me deu uma ideia hoje, topzera mano, fazer silagem de sorgo cara. Então eu vou ter que comprar um trator um pouco mais forte aí, porque o mapa é muito inclinado cara. Vocês já conhecem o trator que eu vou pegar? Comprar não, vou alugar né, porque eu tô sem dinheiro cara. Vou alugar um BHzão 180 mano, pera aí, deixa eu pegar o bichão aqui ó. Eu vou pegar um com pneuzão balão, vou pegar esse modelo mais simples aqui, que ele é mais barato cara. Custou 8 mil cara, bota rodando a balona no bicho aqui, vai lá mano, pneu largo, cadê o pneu largo? Peso de roda, opa, opa, peso de roda, pneu largo e tem pneu largo com peso. Tem, não tem? Eita, 5 mil a mais velho, não dá nada não, vou arrendar mesmo, tá sucesso cara, arrenda esse troço aí. Beleia, arrendando aqui o tratorzão, carregando, ae, beleza. Mano, seguinte, agora vai hein galera, ó, rendamos um BHzão 180, pra arrastar nossa PST de 8 linhas ali, vai ficar bem tranquilo aqui hein. Se não arrastar aqui, não falo nada velho. Se bem que o nosso BHzão 180 foi modelado em cima de um Fênix cara, então é um trator extremamente forte, ele tá com 310 CV originalmente aqui né. Ele não é um, ele não tá realista viu galera, isso aí é, foi o script dele que foi modelado em cima ali, então ele acabou saindo com essa potência. Mas essa aqui é a versão 1.0, ela vai ser corrigida logo logo. Bora lá, eu larguei minha plantadeira no meio da rua, em algum canto aqui cara, tá logo aqui na frente. Mentira velho, filha da mãe, cadê ela? Ah, tá ali atrás, eu organizei minha sede aqui, tudinho bonitinho cara. Deixei até minha colhedeira ali já colhendo a soja, a gente já terminou de colher o sorgo, vendi um pouco do sorgo. Tem só um pouquinho armazenado, mas a sojona tá aqui cara. O negócio aqui galera, é torcer pra silagem dar bastante dinheiro, porque a gente tá bem sem grana cara. Levanta aqui, ela tava bem embaixo da plataforma hein. Eu não comprei tanque de fertilizante líquido eu acho hein cara, meu caramba. Abastece de semente aí, semente tá cheio, legal. Fertilizante líquido não temos né. Bom, a gente deve ter, eu só não sei onde tá cara. Preciso comprar fertilizante líquido e herbicida também né, pra abastecer o jacto lá e mandar ver. Eita pomba, meu chapéu velho, já quase capotei o trator aqui, caramba, Santo Antônio velho. Olha só mano, eu vou ter que pegar, deixar o BH ali em cima, já vim aqui buscar o CBT cara. E começar a plantar, a bazuca a colhedeira ali, porque olha só, já tá cheio cara, caramba hein. Mano, esse BH tá bonito hein, caraca meu, nesse mapa aqui ele ficou bonito demais cara, você é louco. Vem cá, liga a bichona, plantadeira ligada, vira aqui, abaixa. Pautorano, bota no 12 aí cara, vou botar quente aqui, deixar o funcionário aí trabalhando, vai lá garoto. Confio em você hein, não vai derrubar meu BH, não morra hein cara, o negócio aqui é inclinado velho, o cara tem que ter habilidade. TX tá cheia, cadê o CBT mano, o CBT tá lá embaixo, vamos lá correndo cara. O sou sozinho aqui é bronca mano, homem barbeiro aqui tá em dia velho, olha lá como ele vai cara. Meu chapéu de sniper. Ó galera ó, vocês tão perdendo as lives stream aí, a gente já voltou a fazer stream de volta aí ó, a gente tá fazendo stream todo dia lá no Steamcraft cara, o link tá aí na descrição, segue a gente lá e manda ver velho. Ó, o pessoal também tava me perguntando, Murilo quando sai o CBT? Galera, a gente tem que remodelar o CBT aqui, no caso o áudio dele, lembra que eu falei pra vocês que o áudio dele tá bugado? Tá vendo ó, o áudio dele tá constante, não tá lá muito bacana, a gente tem que arrumar isso aqui o mais rápido possível, por isso que ele não tá liberado ainda pra vocês. Mas lá no site tem vários outros mods, como o BH180, tem, ó mano, se eu fosse isso eu passava lá cara. O site tá aí na descrição, passa lá mano, sai desse negócio aqui, pelo amor de Deus, não vai explodir velho. Desliga esse troço, meu chapéu mano, é uma bomba ambulante velho, você tá louco cara, eu quero nem ver isso aqui. Eu quero, mano, tô louco pra começar a fazer essa silagem velho, fazer essa silagem vai ser legal. Tô colhendo a soja aqui exatamente pra poder fazer silagem, porque pra fazer silagem eu vou ter que comprar lá a forrageira né, alugar né, porque comprar aqui não é algo que, é uma palavra muito forte né, Melhor alugar aqui né, comprar é muito pesado pra gente cara, complicado velho. Deixa esse negócio assim mesmo, vamos alugar a bichona ali. Ó, tchau pra vocês cara, vou deixar o C aqui, funcionário, C se vira aí, eu sei que não tem funcionário aqui, mas a colhadeira vai dar algum jeito de ir pra lá. Bora lá mano, montar no meu BH aqui e mano, bora no plantio cara, pautorana. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 trouxa tá vendo eu queria me ferrar velho não eu falei que era o bh da Hilux acho que o Murilo não assistiu os testes de estabilidade né na mas vocês já vem com complicado cara eu tô me formando engenharia mano pagavelinho de pau pela rua da cidade velho não é pra capotar pô mas foi no teste de estabilidade da Hilux cara que ela foi reprovada porque tipo assim você dá um totalzinho e ela vira mortal de lado sabe ela bate um pente ojeição eu vou comprar uma rai look toda equipada da cavalinho de pau pela rua da cidade foi nisso aí que eu pensei ah não você vai falar que vocês nunca ouviram essa música aí né não eu já ouvi eu não sei talvez não sem comentário esses caras do Paraná brincadeira sei que todo mundo aí a maioria do pessoal acompanha do Paraná tamo junto é nóis galera aqui é Paraná cunhado oi 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 eu fiquei sabendo que Beltrão é maior que o Pato Branco é verdade isso? Ahhh quem que falou isso? Hahahahahaha Hahahahahahahahahahahaha Vai fala de Pato Branco pro Fernando Fernando por que que você não gosta de Beltrão cara? Por não gostar Porque todo mundo que mora lá é arrogante E não aceita a verdade Os caras de Beltrão não aceitam Que o Pato Branco é maior, né, cara? É Complicado, né, mano? Enquanto isso eu vou tomando meu tererézinho aqui Ainda bem que eu sou do Mato Grosso do Sul Lá todo mundo é amigo Amizade rola no sol Eu vi isso num vídeo, cara Ah, do Diego Ozinga? Foi, foi, esse mesmo É verdade, é real Tem que contar isso pra Pro Fernando, lembrei de ser na hora, Fernando Não, o tereré faz amizades, galera Vão tomando tereré juntinho aí, fazer uma rodinha Pô, tereré, todo dia, mano Pô, minha erva tá acabando, cara Comprei seis quilos de erva da última vez, o negócio já tá É, eu sei que não tinha tomado, né, Fernando Que o Murilo mandou pra você, né? Aham Aquela erva tá boa, hein, Fernando Fala tu aí, velho Aquela erva lá, mano Saiu um pozinho assim e fica O Val Brisa, mano Chegou de... Não, não Mandei ervão na raiz, mano Fui lá no Paraguai Comprar uma curupi pro garoto ali, ó Tá acabando, já tem dois pacotes Ah, a minha já tá acabando, cara Comprei doze pacotes Já era, Fernando Negócio que tá feio, velho Comprei a legítima, cara Entreguei pra esse caboclo aí Uma erva raiz, velho Jeição, o que que você tá aprontando no seu mapa? Curupi raiz? Curupi raiz, velho Óbvio, né, cara? Eu tô brincando de Bob e o construtor aqui Tô ajeitando o paisagismo aqui do mapa Porque o pessoal quer que eu venha trabalhar aqui Só que eu falei que só vou trabalhar aqui Depois que eu ajeitar tudo Hum... Hum, cara revoltado, Jeição Aí pra você ajeitar tudo Aí você precisa do... Do pai aí, né, mano? Que a construtora aqui A firma é forte, velho É, eu vou pôr o separado Tá vendo essa... Você chegou à entrada da minha live ali Você viu que tem umas partes que tá marrom, né? Hum, não Você não viu na parte lá na... Ah, aquela parte marrom lá foi onde você... Você globiou, não foi? Não, aquela parte ali tá só textura, filho Não tá parado ainda Ah, Jeição Aí eu falei que eu sou engenheiro, velho Você tirou da reta aí, mano Então, eu vou precisar de ajuda, Murilo Ah, cara Um Curseplay, como é que tá, velho? Tá de boa no Curseplay aí? Os caras tão vendo, os caras tão vendo isso aí, velho Ah, quem tá vendo sou eu, você, hein Nesse Curseplay aí, velho Fala nada Galera, mano, seguinte Eu tô terminando o meu plantio de... Surgo para forrage A gente vai fazer forragem, cara Eu tô, cara Eu vou fazer cenagem de surgo aqui, velho Uma dica Presta atenção Na hora que ele estiver crescendo O penúltimo estágio dele Como que ele fica bonito, cara Serião Nossa, eu quero ver, Jeição Mas, mano, ó A gente vai ver isso aí no próximo vídeo, galera Então, não deixe de acompanhar a gente Já se inscreve aí no canal Se você tá curtindo Deixa o likezão no vídeo E outra, mano Segue a gente lá no SimCraft O link tá aí na descrição Tamo junto É nóis Aquele abraço Falou Tchau 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 Tchau